Will 4D E aí, doiderade! Will 4D aqui de volta para mais um anime! Essa obra brima um dos meus filmes favoritos de um dos meus diretores favoritos O Mestre Satoshi com Perfect Blue Já deixa o aviso que o filme é pesado, não é pra criança, avisaram? É sobre essa menina chamada Amima, ela é uma idol, tipo uma cantora, popstar, japonesa da vida, uma Madonna Só que, qual que é a parada? Ela está largando os palcos para se aventurar numa carreira de atriz E de repente, alguns crimes começam a acontecer Tecnicamente, ele não é muito bem animado Muitas cenas estáticas, e se você comparar com os próprios animes lá da época em que saiu, 97, se eu não me engano Você vai perceber essa diferença de qualidade Tem lá Princesa Mononoke, tem Endove Evangelion, pra citar alguns Mas como é um suspense psicológico, isso não atrapalha tanto Porque não precisa de tantos movimentos para mostrar o seu ponto argumento E tem muitas outras coisas a favor do filme Ele começa naquela, né, de trilha psicológica um pouco devagar E ele demora até que você entenda o que é que está acontecendo pra te cativar Qual vai ser o tchan do negócio? Mais uma vez que engata, fica frenética Também é um ensaio da fama, do show business E da psique humana, por que não? A necessidade de ganhar atenção E como todas as pessoas são iguais e merecem ter direito a uma vida particular Independente do tamanho da fama É muito sincero e cru como o Satoshi representa essa realidade Em uma cena, tá a mima lá cantando, sendo ovacionada por todo mundo Eu te amo, eu te amo, eu te amo E logo em seguida, ela está em casa, sozinha, sem trilha sonora alguma Mó silêncio E você sente como as pessoas são carentes e precisam de atenção Essa mesma insegurança faz você, às vezes, se submeter à vontade dos outros Os agentes sempre estão lá impondo a vontade deles a ela O que é que ela precisa fazer? O que a pessoa precisa fazer e se submeter para alcançar aquela desejada fama? Vendo a cena, que é muito forte, aliás, me lembrou muito O caso da Maria Schneider, de Entando em Paris Foi feita uma cena similar, sem o consentimento dela Por isso ela teve sério caso de depressão, entrou no mundo das drogas Desgraça O abuso que tem em Perfect Blue Lógico que é representado de uma maneira extrema no filme Mas acontece na vida real, acontece na indústria E a reação dela ao ler o script e saber que ela faria a cena Fica tentando transparecer que está tudo normal Mas ele fica intercalando entre pausas dramáticas E você sente o pesado semplante dela Perfeito Quando você não tem a cabeça formada ainda, você está disposto a fazer tudo Morrer por dentro em favor de algo Que às vezes não é nem tão importante assim E essa insatisfação com o seu estado às vezes faz você querer ser outra pessoa Comparando suas vidas com os outros no Insta, por exemplo Era coincidência com a realidade? E o melhor do filme pra mim é a paranoia que a mima passa A gente que está assistindo passa também por aquilo O Satoshi trabalha tão bem os cortes e as transições sutis Você também fica confuso sem saber se você está sendo estalqueado Se é passado, se é presente, se é futuro, se é sonho, se é realidade Você também fica nessa paranoia E é muito bom E óbvio complementado pela música, que é fenomenal O tema da mima já passa essa claustrofobia Esse sentimento de paranoia e pesadelo Com sonhos agoniantes e constantes no seu pé do ouvido O Satoshi é mestre em extrair o máximo de sentimento possível Da película lá e da gente também Durante todo o filme Tem uma cena que exemplifica isso muito bem Ela descobre que tem um cara que faz um diário Como se fossem os pensamentos dela Aí no começo ela acha divertido Pô, legal esse cara fazendo isso de rir, não sei o que E logo em seguida você percebe o terror no olhar dela Porque o cara sabe coisas demais O cara está me estalqueando E a partir dali começam as paranoias Ela fica aterrorizada E a gente também Cada vez mais a gente vê isso também hoje em dia Com esse negócio de YouTube, Instagram O povo entrando em depressão Comparando suas vidas com os outros Todo mundo tinha que ver esse filme E continua muito atual como sempre foi E assista, assista, assista Se você curte Hitchcock É essa pegada também Ou outros filmes do Satoshi E depois veja o Cisne Negro também Do Dari Aranovski Pra completar essa experiência Que ele fez É praticamente uma adaptação Hollywoodiana de Puppet Blue Assista os dois e compare E estar de frente em casa Bem legal Se curtiu, deixa o like Se inscreva no canal Para mais vídeos como esse Abraço pra todos vocês Beijo no fundo do coração UiS UiS